Oi, 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 gente! Tudo bom pra vocês? Espero que você quer ver o sempre aparece. Eu estou aqui de volta gravando mais um vídeo, gente. Tô bem sumida do canal, né? Como vocês podem ver. A gente é... Eu vou dizer pra vocês que tá tudo bem comigo. Glória a Deus, né? Tá tudo bem. Mas eu ando bem desanimada, né? Bem desanimada mesmo e... E eu acho que não sou eu. Tenho as pessoas bem desanimadas também, né? Isso faz parte da nossa vida, né? Somos feitos de carne e osso, né? E não... É assim, não adianta. Se a gente não está me sentindo bem, não adianta eu vir ligar a câmera, vir pra feita uma câmera. Se eu não tô bem, ficar... Não tô animada mais, tá, gente? E é assim, quando é vontade, de vez em quando me sentir bem, eu gravo um vídeo, né? Quando não, não e pronto, né? Fazer o quê? E eu agradeço a vocês, né? Que sempre estão comigo. Pergunta por mim. Quando é que vem postar vídeo, essas coisas, sabe, gente? Eu ando bem... Bem desanimada mesmo. Principalmente o seu YouTube aqui. YouTube, nossa, gente. Enfim, né? Faz parte da nossa vida, né? Então, gente, eu vou mostrar pra vocês uma conquistazinha, né? Eu agradeço a vocês que sempre estão comigo, né? Quando eu posto vídeo, tá lá. As meninas que sempre me acompanham, né? Todos que me acompanham sempre estão comigo, né? Eu vou compartilhar pra vocês, né? Uma coisinha que eu estava querendo por mim. É... Minha colega Tita Silva, ela tem. Ela ganhou recentemente do tio dela. Gente, há bastante tempo, né? Que eu já vinha pesquisando e tal, mas nunca tinha comprado, né? Mas eu dei uma entrada lá no site, né? E como aqui, Nordeste, onde eu moro, é distante de São Paulo, Rio de Janeiro. Aqui somos taxados, né? A gente tem... Às vezes a gente paga 20 reais de taxa. Não compensa, né? Dependendo do produto. Aí, esse item que eu comprei, nas lojas por aqui, que eu já olhei, é 80 reais. E lá no site, gente, eu usei o cupom, ficou com 60 reais. Olha pra isso. Vou virar esse lado, né? Pra não mostrar meu endereço. Ó. Esse móveis, gente. Agora, adeus pano de chão, adeus rosto. O rodo vai servir pra outras coisas, né? Mas pra passar pano na casa, agora vai ser com ele. E essa cor, ó. Gente, ele não é bem vermelho, é quase um alaranjado. Mas eu gostei que eu queria essa cor. E é verde, azul, mas eu fiz essa cor. Preto com vermelho, né? E eu vou estar mostrando pra vocês aí, eu testando ele direitinho. E em breve eu vou estar usando na casa, né? Quando eu for fazer faxina na casa, eu vou estar passando o pano tudo direitinho. E eu compartilho com vocês, gente. Amei minha nova conquista, meu amiguinho. E eu vou estar testando ele, né? Aí eu vou virar a câmera e vou abrir e mostrar pra vocês aí, minha gente. E não desista de mim, tá, gente? Não desista, não. Eu demoro, mas eu volto, tá bom? Eu volto, mas... Quando eu me animar, eu volto com mais força. Quando não, gente, é assim, ó. A caixa. E é isso aí. Vou virar pra vocês e vamos lá. Gente, eu vou estar compartilhando hoje pra vocês esse mope giratório. Ele é 100% micofibra, como vocês podem ver aqui. Tem alça. A caixa dele, gente, viu? Bem amassadazinha, né? Ignore aí, ó. Viu com examações. E, gente, eu vou estar deixando o link deles aqui abaixo, né? Quem se interessa em comprar. Vai ver um mope, né? Aqui dentro. Viu um balde com 8 litros. Gente, eu já tirei, né? O adesivo. O durex. Aqui, gente, ele não vem com manual. O manual é o próprio que vem na caixa. Tá ao contrário, é a caixa. Não vem com manual, não. Não veio esse, né? O manual dele é esse aqui, ó. As instruções tudinho aqui, ó. Cabo 360 graus. Tudo isso. Vamos lá. Abre, gente, essa cor. Ele puxando por uma cor meio alaranjada, entendeu? Mas no site tava essa cor mesmo. Aqui tá mais vermelho, né? Mas eu gostei. Eu queria vermelho com preto, mas tá sufa de boa essa cor. Aí aqui a gente vê um balde. Esse baldezinho vem 8 litros. 8 litros do balde giratório, né? Tem alçazinha, ó. Tem alça. E aqui embaixo tem rodinhas, ó. Pra movimentar, né? Na hora da limpeza. Isso facilita bastante. Aqui vem um refiozinho, né? Que é giratório. A gente coloca aqui, né? E ele fica girando. E aqui dentro da caixa vem o cabo, né? Duas partes. Ó, as duas partes dele. E eu vou estar montando agora. Gente, já está escuro. Mas eu vou montar assim mesmo. Vou acender o flash aqui. Aqui, gente, é as partes dele, né? Deixa eu mostrar. Abrir tudo aqui. Tirar do saco. Aqui, ó. Aqui. Duas partes dele. Vou estar montando aqui direitinho. Essa parte da trava, gente, ó. Essa trava desce, né? Que ele aumenta e diminui. Ó. Aí aqui. Essa parte aqui. Ó. Essa parte. Você coloca ela aqui. Aí gira assim. Que ela encaixa. Deixa eu ver se ela encaixou. Encaixou não. Deixa eu ver. É fácil. Ela encaixou. Aí aqui. Essa outra parte aqui. Que tem a trava. Essa parte aqui tem a trava. Você coloca ele aqui, ó. Nessa bolinha aqui, ó. Caso ela fique ruim pra colocar. Você vai. Solta ela um pouquinho. Desrosqueia, gente. É só uma rosquinha aqui, ó. Abre um pouquinho. E vai e coloca aqui, ó. Encaixa. Aí você vai e encaixa. Ó. Encaixou. Fez esse barulho e encaixou. Entendeu? E aqui em cima. Deixa eu mostrar aqui. Pera aí. Essa parte aqui, gente. Que a gente segurou com a mão. Aí vem esse bichinho aqui, ó. Um pegadorzinho, né? Aí você vai e encaixa. Fica encaixadinho. Agora eu vou mostrar como ele ficou. E como eu falei pra vocês, né? Aqui tá o balde. Ó. O balde é ótimo. Oito litros. Uma capacidade boa. Aqui é giratório, né? Onde a gente coloca, né? Pra escorrer a água. As rodinhas, ó. Aqui. Ó. Movimenta pra todo lado. Isso vai facilitar demais pra nas donas de casa. E aqui, ó. Já tá tudo montadozinho. O cabo dele é bem grande. Bem longo, né? Você aumenta, diminui, ó. Aumenta e diminui aqui. Aí se você quiser ele pequeno, ele fica, né? Se ele menor, ele fica. Aí aqui, ó. Você vai colocar aqui no balde, né? Ó. Ó, gente. Tá sem água agora. No momento, eu só tô fazendo o teste, né? Depois eu vou estar estreando ele. Ó. Mas eu gostei muito. Estou gostando já, né? Viu bem certinho mesmo. Do jeito que veio falando no vídeo. Eu gostei demais. E aqui, essa parte, gente. É... Do refil, né? Isso aqui a gente pode estar comprando. O meu só veio com um. Né? Mas eu já sabia que eu tinha olhado, né? No site direitinho. E dura bastante. E teve uma pessoa que me indicou que já tem seis meses que já está usando. E a gente não se arrepende. E já livra, né? A gente tá com um monte de pano de chama, molhando. Livra de terrodo, né? Aquilo aqui, né? Já tem o cabo dele. Muito bom mesmo. Muito bom. Super aprovado. Em breve estarei testando ele e mostrando aqui. E esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado desse joinha de vocês. Se você esqueceu. Eu estou te lembrando. E até o próximo vídeo, gente. Vou estar deixando o link aí na descrição do vídeo. Se você é interessado em comprar, né? Esse aqui... É... Essa marca aqui. Power... PowerMide, né? PowerMide. Eu vi bem essa marca. Bem recomendada. É lá no site. Por isso que eu comprei. Ah, gente. Ai, meu Deus. O melhor detalhe, né? Que eu sei que tem pessoas tão curiosas pra saber, né? Então, ele foi na... Na Shopee. Tava de R$70,00. Só que eu tive o cupom de desconto, né? Gente, ficou por R$50,00. R$49,90. E entregou rapidinho. Eu não lembro quantos dias, mas eu vou deixar aqui na tela. Mostrando com quantos dias foi que entregou. Valeu super a pena, né? Esperar, como dizem. Foi rapidinho, gente. Eu acho que foi negócio de seis dias por aí. Entendeu? Já chegou. E é isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.